O acidente aconteceu no início da tarde de sexta-feira, por volta do meio-dia e meia. Foi neste ponto da PRC 280, entre os municípios de Clevelândia e Palmas, no trecho da rodovia que já recebeu a pavimentação em concreto. De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção, o veículo tombou e a carga de serragem ficou espalhada na pista. Poucos minutos depois do acidente, o caminhão pegou fogo. O motorista morreu no local. O corpo de bombeiros de Pato Branco foi acionado, mas ao chegar no local do acidente, o incêndio havia sido controlado. Sabíamos que o pessoal do bombeiro comunitário aqui de Clevelândia já estava no local, dando o primeiro atendimento, e havia informações de uma possível vítima, nesse caminhão que estava pegando fogo. Chegamos aqui, as chamas já estavam controladas, e confirmamos o óbito do condutor, do caminhão, dessa carreta. O óbito dele, não se sabe se pelo acidente ou pelo fogo, pelas chamas, mas se encontra no interior da cabine do caminhão. Agora a Polícia Rodoviária Estadual já está no local, assume o controle da cena, e foram acionadas a criminalística, o ML, para a retirada de informações e a retirada do corpo. No local, a presença da Polícia Rodoviária Estadual, que ajudou a controlar o trânsito, que ficou em meia pista, até a retirada do corpo, do veículo e da carga.